Acertou também o frontal de Cunem. Outra vez. Duas direitas perigosas de Spinks. Tudo isso no primeiro assalto. Fez a esquiva Cunem, evitou o choque e evitou o combate no empate. Vamos caminhando para a metade desse primeiro assalto. Tem Spinks. Outra direita jogada contra a cabeça de Cunem. Mais saltitante Spinks, mais plantado, com a planta do pé no centro tablado, Cunem. Bola preparatório, um, dois. Pega fortíssimo o fugirista branco, Cunem. Abriu a guarda. Gareth. O torcedor fica preocupado, muito preocupado com o Gareth. Saindo da direita para a esquerda. Vai para o Spinks. Voou a esquerda, furou a guarda. Abre logo, se você sentir os segundos para botarem a cara aqui na porta da fraca. É uma sequência. Branca, vamos ter um grande combate, vai suar o gongo. Finalzinho de primeiro assalto em Atlantic City. Vai suar o gongo, vamos já já ouvir a contagem do Newton Campos. Outra vez, ele toca quantas vezes ele quer o rosto de Cunem, olha lá. Vai minando também. Agora pegou bem o frontal de Spinks, Cunem. Luta franca, direita, perigosíssima, perigosíssima. Quase pegando a mandíbula de Cunem. Vai Spinks com o costado para as cordas. Saiu dali. Ele sabe que se tomar um golpe justo do Cunem, vai se complicar. Nós estamos bem aqui atrás do corner do Cunem. Há uma preocupação enorme com essa esquerda dele. Dificilmente os pesos pesados trabalham na linha de cintura, né? Impressionante. A esquerda do Spinks entrando. Cunem também jogou fácil. Já passamos a metade do segundo assalto em Atlantic City. Bem Spinks, bem Spinks. Uma combinação, um, dois. Pegando a cabeça em cheia de Cunem. Com mais presente, olha só. Jogou duas. Dois golpes cruzados, furtos. Para o gol do Passovski Cunem. A luta aberta. Não tem não. Dificilmente termina por fonte essa luta, hein? Você acompanhando pela Rede Bandeirantes. Um dos grandes combates da história do box. Você sabe que o box no Brasil renasceu com a Rede Bandeirantes. Maguila, todo o esforço feito com Tomás. E as lutas mostradas do exterior ao vivo para você. Dificilmente observando. Joga à esquerda. Como ele joga fácil essa esquerda? Meu Deus do céu. Outra vez. Cruza bem em cima, esquerda. Cruzou. Vai para o clinch. Você está acompanhando o terceiro assalto pela Rede Bandeirantes. Cunem. Tenta tomar a iniciativa do combate. Tenta cercar muito rápido o Spinks. Veja no detalhe a luta para você, dentro da sua casa. Uma imagem maravilhosa gerada pela ABC. Agarrou, agarrou. Está claro, está claro. Está aí feita a separação do combate. Separação dos dois fugiristas. Esses golpes pegaram mais as luvas de Cunem. É o terceiro assalto. Bem, Spinks. Que facilidade que ele joga essa esquerda. Complementando com a direita. Castigando duramente o rosto de Cunem. Pegou bem embaixo da linha do cinturo Cunem. Na saída. Esquerda também rápida. Do fugirista branco. Público também se divide. Fica belo o espetáculo. Vai Cunem. Levado pelo entusiasmo do torcedor. Deve tomar cuidado com o contra-golpe. E girou bem a esquerda. Colocou bem a direita. Tomou o contra-golpe de esquerda. É perigoso para Cunem. Ele parte para cima, mas é perigoso. O contra-golpe pode ser culminante. Ele vai levado pela plateia que fica de pé. Grande combate. Cheio de emoção para você aqui na Bandeirante. Saiu com gostar das sobras. Spinks. Prepara a direita Cunem. Ele não pegou bem essa direita, hein? Rápido. Baixou bem a cabeça. Colocou quase a cabeça no peito de Cunem. E jogando uma espécie de um swing. Indo contra a cabeça do pugilista branco. Vamos caminhando para o final do terceiro assalto. Toda vez que ele dá um golpe, que ele coloca um golpe, a plateia é mal delírio. Hoje os jurados vão ficar pressionados. Se fosse, isso ia acontecer uma decisão para o ponto, hein? Termina o terceiro assalto. E a trânsito de longo. Partimos para o quarto assalto. Você viu que o ferimento do Michael Spinks está sendo muito bem tratado ali, com muito carinho pelo seu corner. Foi o que disse o Newton. Começou recebendo e acabou batendo. O terceiro assalto, Michael, o Cunem, perdão. A saída tentou bater de cima para baixo, para a direita, deu para você perceber. Mais um swing. A sua direita, Cunem e a sua esquerda. Um é branco, o outro é preto. Olha agora, boa esquerda. Duas esquerdas cruzadas curtinho. Começou com o jab, depois foi com o cruzado curto, Cunem. A nossa saudação a Miguel de Oliveira, a Gilson Rodrigues Maguila. Estão observando atentamente esse combate pela bandeirante. Como está aqui o Mike Tyson, que luta com o Tony Tucker, no dia 1º de agosto, em Las Vegas. Está saindo um pouco do raio de ação ali, Spinks cansou de trocar golpes mais duros. Ele é um pugilista muito oportunista. Ele gosta de colocar os golpes. E quando sente que o seu adversário, no caso, é mais pegador, ele procura jogar um pouco mais de boxe e fazer pontos. A esperança é que Cunem vença o combate para desafiar a Mike Tyson. Quarto assalto mais tranquilo, por enquanto. A esquerdinha aborrecendo Cunem. Está tentando caçar o Mike Spinks. Olha lá. Sentiu o novo de altura do baço, hein? Sentiu na linha de cintura. A linha de cintura tem que ser atacada. Não pode ser menosprezada a linha de cintura. Com os golpes potentes, tem um peso pesado. Olha, o Spinks está saindo um raio de ação. Parece que procura recuperar o fôlego. E o público sente. Empurra, Cunem. Jogando à esquerda, com a cabeça do Spinks. Passou no vazio. Passou no vazio. Dois golpes no vazio. Tem que jogar mais botes no cúnei. Olha os contragotos. Olha como ele pega na cabeça. No queixo e cabeça. Olha lá. Sentiu. Os dois abrindo um pouco mais a guarda no córner neutro. Quarto assalto. Na saída, jogou a direita em cima, Michael Spinks. Gol à esquerda. Solgongo termina o quarto assalto. Não sei se o Nilton vai concordar. Quatro assaltos direto de Atlântico. Fique pra você. Comece o quinto. Amanhã, no Esporte Total, chama a sua atenção, às 12 horas, a presença do ministro Vanhausen, da Educação. A presença do presidente do TND, professor Manuel Tupino. Várias personalidades convidadas para que a gente possa debater o esporte na Constituinte e algumas medidas que o próprio ministro possa adiantar a nós, da Rede Bandeirantes. Um trabalho todo especial do Toninho Drummond, do Juca, lá em Brasília, levando o ministro aos estúdios da Bandeirantes. Olha só a troca de golpes. Troca de golpes. Troca de golpes. Duríssima essa troca, hein? Sempre saindo do raio de ação de Cunem, que vai ganhando na contagem do Nilton por um ponto. Vem, Spinks. Bela sequência de Michael Spinks. Tenta retomar Cunem. Encurra a luta. Essa direita se pega. Olha o contra-golpe. Como contra-golpeia, Spinks. É a sua especialidade. Direita espetacular explodindo. Explodiu no rosto, no frontal de Cunem. Você viu no detalhe. Outra direita. Direto. Olha só. Vai marcando o ponto. Está sentindo. Está mal, Cunem. Está mal, Cunem. Vai sair, Cunem. Três, quatro, cinco. Direita. Está mal. Vai sair. Pode acabar a luta. Espetacular. Espetacular Michael Spinks. Uma sequência extraordinária, extraordinária. Uma sala invada de golpes espetaculares. Não tem condição. Não tem condição, Cunem. Completamente, completamente. Abatido, abatido. Vai ganhar por nocaute. Vai ganhar por nocaute. No quinto assalto. É valente, Cunem. O preço, apenas mil oitocentos e cinquenta cruzados. Michael Spinks demolindo, demolindo. Olha como ele bate. Cunem é valente demais. É valente demais. O preço, apenas mil oitocentos e cinquenta cruzados. É valente demais. Como pode tomar tantos golpes.